Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, vamos para o nosso livro de ciências. Vamos aqui para a página 12. Gente, fechou aqui. Deixa eu abrir de novo. Vamos para a página 12 do nosso livro. Deixa eu voltar aqui, viu? Porque deu um errinho, deu uma travada aqui. Mas vamos lá. Página 12, vamos lá. É porque deu uma travada aqui no meu celular. Agora sim, estamos aqui. Página 12. Pontos cardeais. Olha aqui. Orientação no espaço e os pontos cardeais. Você já ouviu alguém dando informações a um motorista sobre como chegar a um certo lugar? Geralmente, essas informações são baseadas em locais de referência, como a padaria ou direção e sentido. Por exemplo, siga em frente. Vire na segunda rua à direita. Agora, imagine você e seus colegas são astronautas e que receberam orientações para chegar em uma nave espacial. Apenas uma delas está certa. Qual de vocês conseguirá chegar ao destino desejado? Aí aqui vamos ver qual é que chegou ao destino certo. Aí aqui cada um foi uma astronauta. Eu vou escolher uma aqui. Vamos lá. Você é astronauta D. Olha aqui a localização. A astronauta D está aqui, certo? E vamos ver onde... Olha aqui, olha aqui. A astronauta D para chegar na nave espacial, ela foi primeiro para a esquerda, depois ela desceu, depois continuou à esquerda, sempre à esquerda, depois ela subiu e foi para a direita. Olha aqui o que ela fez, olha. Esquerda, desceu, aí foi esquerda, esquerda, subiu, direita, direita. Ela chegou à nave espacial? Não, ela não chegou à nave espacial. Então, se eu fosse a astronauta B, a astronauta B é essa aqui, olha. Certo? A astronauta B, ela foi direita, direita, para cima, para cima, direita, direita, desceu, direita e para cima e para cima. Vamos ver o que ela fez aqui, olha. Direita, direita, sobe, sobe, direita, direita, desceu, direita, subiu, subiu. Ela chegou na nave espacial? Claro que ela chegou, olha aqui. Então, como você faria para indicar uma pessoa se estivesse saindo da escola? Como chegar à padaria ou ao mercado mais próximo? Preste atenção. Como é que você faria? Hein? Sempre quando alguém pergunta, olha, essa semana mesmo eu estava procurando um lugar e perguntei a uma pessoa. Ah, onde é a rua tal? A pessoa estava em frente à rua, só que ele não sabia também, me indicou a outra rua. E eu andei, andei, cheguei, não encontrei o lugar que eu queria. Voltei algumas ruas, foi que eu achei o endereço que eu queria. Então, para localizar algum endereço, você tem que ter as referências e tem que saber essa localização. Então, nós vamos estudar os pontos cardeais, que é mais fácil localizarmos algum lugar através desses pontos cardeais. Nós já estudamos ele no ano passado em geografia, certo? E também, quando a gente for estudar, vocês forem ver na divisão do território brasileiro e verem mapas, também vocês vão ver os pontos cardeais na rosa dos ventos. A rosa dos ventos tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vamos lá? Orientação pelo sol. Usando nossa casa como ponto de referência, podemos perceber que diariamente o sol nasce do mesmo lado e se põe do lado oposto no final do dia. Ao perceber essa regularidade, os seres humanos descobriram, com o passar do tempo, que poderiam utilizar o movimento aparente do sol durante o dia para se orientar em suas jornadas. Alguns estudos científicos defendem a hipótese de que, além dos seres humanos, alguns animais utilizam o sol para se orientar durante os deslocamentos. Os estudiosos que apoiam essa ideia acreditam que, orientados pelo sol, algumas aves migratórias voam de uma região para a outra por milhares de quilômetros em busca de locais com climas favoráveis e grande oferta de alimento. Olha aqui, o gavião, ele se localiza através do sol, já que ele sabe que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, ele vai nessa localização a fim de encontrar uma outra região para conseguir alimentos, certo? E assim, outras aves também fazem isso. Olha lá, em nosso cotidiano é comum usarmos os pontos cardeais geográficos. Norte, sul, leste e oeste. A rosa dos ventos é a imagem que aparece em mapas representando os pontos cardeais. O nome dessa representação gráfica foi dado em razão da sua semelhança com as pétalas de uma flor. No passado, a rosa dos ventos era usada para mostrar o rumo dos ventos no mar Mediterrâneo, uma região entre a Europa e a África. Olha aqui, a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Quando você pega um mapa que tem a rosa dos ventos, ela escrita em inglês, você vai ver outras letras, certo? Que aí seriam essas palavras em inglês. Ao encontrar os pontos cardeais mostrados na rosa dos ventos, podemos nos orientar pelo sol. Para isso, é necessário montar um guinomão. E coletar dados de sua sombra em dois horários do dia. De manhã cedo, com base na direção onde o sol aparece, ou nascente. E à tarde, usando a direção onde ele desaparece, o poente, guinomão. Objeto que auxilia a determinar as direções dos pontos cardeais. Aqui são as palavras que provavelmente vocês não conhecem, certo? E hipótese é a resposta provisória para explicar fatos ou fenômenos naturais. Que devem ser testados para ser ou não confirmados. Hipótese é uma ideia, você tem uma ideia. Mas aí, primeiro, você tem que testar para confirmar essa ideia. Testar para saber se essa ideia sua está certa ou está errada. Gente, outra coisa. Além daqui na rosa dos ventos, a gente tem a bússola. A bússola, ela sempre aponta para o norte, certo? E aí, o que acontece? Hoje, principalmente quando a gente pega aqueles carros por aplicativo, né? Uber 99 e assim vai, eles têm um famoso GPS, que é a sigla de um localizador que também usa os pontos cardeais e colaterais como ponto de partida. É tanto que você ouve, né? Aquela vozinha daquela mulher que todo mundo conhece. Vire à direita em rua tal. Vire à esquerda a não sei quantos metros. Vire à direita, siga em frente e tal. Então, ela ali segue os pontos cardeais e colaterais para que as pessoas possam poder se localizar melhor. Olha aqui. Aqui é como vocês podem fazer um localizador através do sol, certo? Aqui, quando você vai marcar, certo? A sombra do sol pela manhã e depois a tardinha, tá bom? Essa é a forma de fazer um gnomon. Então, aqui vocês podem fazer, se vocês tiverem esse material disponível para fazer, certo? É um experimento. Aqui, então, essas duas páginas aqui, vocês vão fazer, mas aqui não é obrigado a fazer, porque é um experimento. E os experimentos é muito bom a gente fazer, às vezes, em grupo. E a gente faz isso muito na escola. E assim, a distância fica um pouco mais complexo de fazer, principalmente esse, que tem que ter uma precisão muito boa. Então, era bom a gente fazer na escola. Mas como a gente não pode se encontrar na escola, então a gente não vai fazer esse experimento, certo? Vamos aqui, a próxima página. Aqui é na página 16, orientação pela bússola. Olha aqui, a bússola com a rosa dos ventos. Você vê que esse ponteiro vermelhinho aqui, ela sempre vai estar indicando para o norte. Vamos explicar por quê. Olha aqui. Como podemos nos orientar em dias nublados ou durante a noite? Vocês viram que o gnomon, ele só serve para você se localizar pelo dia. Por quê? Porque ele vai usar a movimentação do sol, não, viu, gente? Não é o sol que se movimenta, é a terra, viu? Lembre-se do movimento de rotação e de translação. É a terra que se movimenta. Então, ela faz uma determinada sombra em determinados horários do dia, por causa daquele movimentozinho que a terra faz de rotação, que é o movimento em torno dela mesma, que aí cria o dia e a noite, certo? Então, se não tem sol, como é que se localiza? E se for à noite, como é que eu me localizo? Então, vamos lá. À noite, podemos utilizar as estrelas. Gente, tem como se guiar pelas estrelas também, mas aí você tem que saber a localização exata das constelações. Ou um instrumento inventado há muito tempo chamado bússola. O que são ímãs? Muitas pessoas gostam de brincar com ímãs ou de utilizá-los para prender papéis. Eles são feitos de materiais capazes de atraírem-se entre si ou de se repelirem. Além disso, podem também se unir a ferro e outros metais. Há ímãs naturais que são retirados de rochas produzidos pelo ser humano em indústrias próprias. Todo ímã tem polos magnéticos, o norte e o sul. Vejam duas de suas propriedades. Polos iguais se repelem. Gente, quando você pega um ímã, se você botar um ímã um em frente para o outro, você sente ele se empurrando, porque eles têm o mesmo polo, eles têm a mesma característica física. Então, eles vão se repelir, certo? Mas se você pega e coloca ele em um metal, ele vai grudar. Por quê? Porque as propriedades dele são diferentes. Então, aqui, olha. Você vê que tem aqui norte e sul. Olha aqui, olha. Eles sempre vão se empurrar. E polos opostos, eles vão se atrair. É assim que fazemos a localização através da bússola. A Terra funciona como um grande ímã, portanto, ela tem os polos norte e sul magnéticos que podem ser identificados com o uso da bússola. A parte vermelha da agulha da bússola é o polo norte da bússola e é atraído pelo polo sul magnético. Por quê? Porque eles são opostos. Já que eles são opostos, eles se atraem. Ok? Se formos comparar os polos magnéticos da Terra indicados pela bússola, como polos norte e sul geográficos, veremos que há uma inversão. O polo sul magnético está próximo ao polo norte geográfico e o polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico. Assim, as extremidades vermelhas da agulha da bússola que apontam para o sul magnético da Terra apontam também para a localização aproximada do polo norte geográfico. Dizemos que a localização é aproximada porque esses polos não se localizam no mesmo ponto. Olha aqui. O polo sul magnético, certo? Que está em vermelho, que é o que indica na bússola e o polo norte geográfico que está escrito em azul. Você vê que a diferença deles é de 11 graus. Aí, aqui embaixo, temos o polo sul geográfico, que é embaixo, e o polo sul magnético. Aqui, vocês vão vendo como é que a bússola trabalha. Ela sempre vai localizar. Se a bússola está lá no norte, então você está no sul geográfico, certo? E assim, ao contrário. Se na bússola está indicando o sul, você está no norte geográfico. Aqui também nós temos na página 17, vocês vão ter esse experimento. Esse experimento também é necessário ter esses materiais. quem tiver, consegue fazer. Quem não tiver, não tem como fazer, porque você vai precisar de agulha, de ima, de cortiça, certo? Então, já vai mais complicado para a gente fazer essas atividades. E aí, vocês vão para a próxima página, que é a página 18 e 19. E aí, vocês vão responder de acordo com o que tem nas páginas 12 até a 16. Gente, vocês, já falei a vocês, os experimentos vocês não vão fazer, porque são necessários materiais que muita gente não tem disponível em casa, certo? Eu coloquei lá até na agendinha de hoje, que é da página 12 à página 19. Mas tirando essas páginas do experimento, que vocês não vão precisar fazer, certo? Vocês só vão responder as páginas 18 e 19, certo? Olha aqui, é 18, você tem aqui na 19, você tem uma rosa dos ventos. Então, você vai ver a localização, os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, certo? É facinho. Vocês já estudaram isso ano passado em geografia. Quando a gente for estudar mapas, no livro de geografia, a gente vai rever esse assunto de novo. Então, assim, não precisa se preocupar, porque a gente vai rever esse assunto novamente. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Ah, eu não aprendi hoje. Vocês não vão aprender isso só hoje, na aula de hoje. Nós teremos aula de geografia, nós vamos rever esses materiais. Então, não se preocupem, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Beijo, beijo.